Oi galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Naile Mendes e está começando mais um vídeo aqui no canal Roda a Vinheta! Bom, no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês um pré-shampoo. Pra que serve Naile esse pré-shampoo? O pré-shampoo eu sempre uso pra cuidar mais das pontas do fio do meu cabelo. Porque quando fica ressecado, aí quando a gente passa o shampoo, ele fica mais ressecado ainda. Então eu uso o pré-shampoo antes de aplicar o próprio shampoo. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E o meu eu faço caseiro. E bora lá! Não olha assim pra minha cara que eu tô toda, né? Eu vou aplicar aqui um condicionador. Pode ser qualquer marra que você tiver. Então eu vou aplicar esse daqui. E serve pra qualquer tipo de cabelo, viu? Um tanto bom que eu sei que vai dar pro meu cabelo. Como meu cabelo não é muito grande. Aí eu uso aqui o óleo de coco. Tem que ter bastante cuidado na hora de colocar. Porque se você botar demais, já era. Seu cabelo ficar muito oleoso. Eu botei assim duas gotinhas do óleo de coco. Eu uso esse óleo aqui também. Óleo de cerâmina. Duas gotinhas também. Porque senão o cabelo fica muito oleoso. Um, duas. Esse outro óleo aqui, de abacate, que já tá acabando. Porque eu uso demais. A mesma coisa. Duas gotinhas. Agora, eu vou usar o açúcar. Duas colheres dessa daqui de suco. Agora, eu vou desembaraçar meu cabelo. O cabelo não precisa tá lavado. Ele pode tá sujo mesmo, do jeito que tá. Só é bom você desembaraçar ele bem. E lembrando a vocês, como eu já falei aqui nos outros vídeos. É sempre importante você usar um potinho, uma colher de plástico. Porque metal tira toda a consistência, todo o resíduo. Toda a proteína do produto. Como vocês podem ver, meu cabelo já tá aqui desembaraçado. As pontas dele tá bem estragada, bem ressecada. Por conta da tinta que tá saindo, tá descendo toda pra ponta. E eu não quero cortar. Bora lá. Agora, eu vou aplicar. Joga ele pra trás. Tô olhando meu espelho, viu gente? Sempre eu aplico daqui pra baixo. Porque o foco mesmo é as pontas do cabelo, não é a raiz. Então, bora lá. Tô olhando meu espelho. Tô olhando meu espelho. Gente, e lembrando aqui a vocês Que se seu cabelo estiver caindo Na hora que você estiver aplicando o produto Não se preocupe Porque ele está apenas tirando os fios Que está estragado e ressecado Aquele fiozinho que fica solto já Esperando só você dar uma hidratação Alguma coisa assim Para poder sair, literalmente, do cabelo Então se o cabelo cair Não tem problema Vocês podem ver, eu já apliquei Amarré aqui com um estragadorzinho Vou botar agora na touca E esperar 30 minutos Depois de 30 minutos eu volto aqui com vocês Sim, gente, só para lembrar vocês Se vocês não tiver uma touca, não tiver uma touca plástica Nenhuma térmica Coloca numa sacola Sacola todo mundo tem em casa, né? Pelo amor de Deus Bota a sacola Para poder aquecer mais o cabelo E é isso aí Sim, gente Depois que eu retirar aqui Eu vou lavar Normal, com água Depois eu vou pegar E vou lavar Com shampoo Eu uso o da Pantene Que eu amo Depois eu vou lavar com condicionador E depois eu vou usar A hidratação Da Pantene Você faz do jeito que você quiser Se você quiser lavar só com shampoo Você lava Se você quiser lavar só com condicionador Você lava Faz do jeito que você quiser Mas eu faço assim E sempre deu certo no meu cabelo Eu vou botando aqui Já tirei, já lavei Dei a hidratação no meu cabelo Agora eu vou Desembaraçar E vou dar uma escovada Com minha escovalizadora E vou mostrar pra vocês Meu povo Como vocês podem ver aí As pontas dele até melhoram mais Olha ali Agora eu vou dar uma Escovada nele Com minha escovalizadora Daqui a pouco eu trago O resultado pra vocês Aqui eu vou botar mais seco Perdoem as olhas do cachorro Porque o cachorro tem que visitar Aí eu vou dar Essa escovalizadora aqui Que eu tô amando ela Ela é boa de um cabelo Você passa rapidinho E na verdade Meu cabelo Ele já Tá Desboando Eu tô aqui Como se eu estivesse piteando Só que o cabelo Tem que estar Desembaraçado Pra poder não estragar o fio Sim, meus amores Já terminei Já estou pronta O cabelo ficou Super Perdoe atraso Então realmente ele tá bem macio Bem maciozinho Tô amando Então meus amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E quero ver vocês fazendo muito aí Se você fizer me marca lá No meu Instagram Que eu vou deixar aí passando na tela Então deixa aí seu like Compartilha os vídeos E não esquece de ativar o sininho de notificação Para ficar ligado nos próximos vídeos Tchau, tchau E tchau